Vamos falar agora com os Sagitarianos, então? É aqui. Ah, é. Você sabe que a minha mãozinha sempre tende para o lado de lá, né? Eu gosto do cigano para chuchu. Aqui. Carta do carro, momento de direcionamento, de foco, de avanço nas questões de trabalho, de avanço também nas questões interiores que são difíceis ou que estão sendo difíceis para o Sagitariano. E essa é uma carta que diz assim, olha, Sagitariano, se você manter o foco, a disciplina, se você não procurar o embate e se manter em pé diante daquilo que você acredita e deseja, você consegue chegar onde você quer. Então, é uma semana em que ele poderá estar um pouco mais agressivo, um pouco mais querendo ir para o embate, querendo peitar mais as pessoas em algumas situações, mas é uma semana em que ele vai estar mais direcionado. Se o Sagitariano não se deixar levar por raiva, por essa questão de competição que muitas vezes faz com que ele pegue a metade dele que é cavalo e metade homem, né? Como a gente fala, e agir por instinto, ele consegue sim ter vitórias e ter oportunidades bacanas. E suportar os momentos de desafios para progredir. Tem que tomar cuidado, então, com essa vontade de peitar todas as situações, equilibrar o ímpeto, né? Tá bom, boa semana para o Sagitariano. Tá bom, boa semana para o Sagitariano.